Música Meu nome é Luiz Eduardo Fleury, sou professor de História do Instituto Federal Goiano de Educação e vou, ou melhor, vamos hoje falar sobre a questão do underground, para ser mais específico, sobre música underground. Música Para a gente poder falar sobre música underground, é bom colocar que sempre música fez parte da própria formação humana e com o passar do tempo a música se torna uma mercadoria e a partir do momento que ela torna-se uma mercadoria, que ela cai nas mãos das grandes corporações, que ela passa a ser algo forte, vendável, que pode gerar inclusive influência a grupos, determinar regras e padrões, então ela passa a ter um poder sobre o ser, sobre as pessoas, muito forte. Essa questão do underground da música punk é percebida logo pelo próprio fato do punk ser algo subversivo. Algo que você não vê constantemente no seu cotidiano, porque o punk surge como uma esteriorização de raiva e sentimento da vida urbana, do desemprego, do colapso, da poluição. Então, esse agrupamento dos punks, eles criam uma sonoridade, no primeiro momento nem vou chamar de música, mas uma sonoridade agressiva, que é uma música mal tocada, com poucas notas. No meu campo de pesquisa, eu dei mais ênfase para o punk inglês, até porque ele é mais falado, com bandas como o De Charge, mas então ele surge no finalzinho dos anos 70, e essa explosão desse movimento se deu já também no início dos anos 80. Olha, quando nós falamos em bandas punk, sem dúvida que existe até uma aura sobre bandas como o De Exploit, o De Sex Pist, o próprio Ramones, porém existem outras que também dentro desse universo têm uma extrema importância, com bandas como Varukers, Dead Kenned, o De Charge, isso pegávamos até em regiões do extremo, que no caso é o Oriente, chegando em regiões do Japão, da China, nós temos uma banda bem cult, chamada Disclose, e pegando o caso do Brasil, as clássicas, tais como Lobotomia, Olho Seco, Ratos de Porão, Cólera, o Inocentes, e pensando em uma realidade local, até mesmo Goiânia, quando pegamos bandas como HC-137, Morte Lenta, Mortos de Fome, Bagaceira e algumas outras. Para poder finalizar, eu acho que tem que se pensar o punk, como já dito anteriormente, não apenas como uma questão apenas visual ou apenas musical, mas é um movimento que ele vai constantemente se reinventando com o passar do tempo, onde ele encontra, a partir daí, novas formas de se manter, novas formas de agir e, sobretudo, novas formas de se produzir e reproduzir essa insatisfação. Eu acho que é isso, 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 eu acho que é isso Obrigado.